Peixes. Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você está seguindo o seu plano. Siga o entusiasmo de ontem. As coisas positivas estão no horizonte. Sua distração está crescendo e você está encontrando dificuldades para achar uma medida de calma. Você precisa fazer mais exercício físico. Humor. Você vai ser mais seletivo em seus relacionamentos e seu instinto não vai decepcionar você. Isto vai ajudá-lo a construir um futuro melhor. Amor. Você está cheio de novas ideias sobre como pode melhorar seu relacionamento ou criar novos. Você vai se dedicar completamente a isso com um entusiasmo incontrolável. Dinheiro. A primavera se faz sentir em seus negócios financeiros. Siga seus instintos hoje. Trabalho. Você vai mostrar o melhor disso e ganhar reconhecimento pelo que você faz. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã.